Ser brasileiro é paixão de brameiro. Agora que tá na moda ser brasileiro? Eu acordei em chinês. Eu não conheço ninguém. Que tumulto é esse? Não é futebol, é ping-pong. Tá chique e pego? Que carne é essa, hein, China? Pra descer esse hot dog, só uma brama. Blama? Blama! 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 Foi só um sonho. Paixão como o sabor da brama. Delícia! Beba com moderação.